Música Suspensas pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, decisões que obrigavam a União a pagar cerca de 755 milhões de reais para a usina termoelétrica uruguaiana. O ministro Humberto Martins suspendeu os efeitos de duas decisões da Justiça Federal da Primeira Região, que impunham à União o pagamento de cerca de 755 milhões de reais para a Âmbar Uruguaiana Energia, responsável pela usina termoelétrica uruguaiana, pela entrega de energia ao Sistema Interligado Nacional, nos meses de novembro e dezembro de 2021. A suspensão vale até o trânsito em julgado do processo principal. De acordo com a União, as decisões, uma cautelar proferida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em pedido de suspensão de liminar, e outra, uma sentença da Sexta Vara Federal Cível do Distrito Federal, resultam em um acréscimo de 4 mil por cento no valor originalmente previsto em contrato. Mas há controvérsia sobre o montante efetivamente devido à Âmbar. Para o ministro Humberto Martins, as decisões trazem risco de graves impactos no setor elétrico, com potenciais prejuízos aos consumidores. E apontou ainda que está configurada a lesão à ordem pública, tendo em vista que o judiciário, ao adentrar na esfera administrativa, substituiu indevidamente o executivo nas diretrizes para a oferta adicional de energia elétrica. De acordo com o presidente do STJ, as decisões judiciais questionadas desconsideraram a presunção de legalidade do ato administrativo, o impacto financeiro para os usuários e o possível efeito multiplicador. Humberto Martins disse ainda que não se pode desconsiderar o longo caminho percorrido pela administração pública, que possui expertise no setor energético, até chegar ao modelo adotado, sob pena de causar embaraço ao exercício da atividade administrativa e de provocar desequilíbrio sistêmico no setor. Legenda Adriana Zanotto